Você falou, opa, beleza, então já chegou, já cheguei avançado. Exatamente, exatamente. E como que é, vamos falar até um pouquinho sobre isso, como que é fazer intercâmbio numa escola pública, como funciona? É, então, eu, na verdade, eu não queria nem vir para os Estados Unidos no começo, eu queria aprender inglês, né? Os Estados Unidos foi exatamente porque aqui eles oferecem a oportunidade de você fazer intercâmbio em escola pública e não precisa pagar nada, você paga a agência, né, que na verdade eu nem sei quanto custa hoje em dia, mas na época eu acho que era mais ou menos uns, era meio caro, acho que era uns 7 mil reais, eu acho, por um ano inteiro. Mas aí você não paga colégio, não paga nada, uma família te recebe, não custa nada, a família recebe de coração aberto mesmo, que quer dar oportunidade para o pessoal vir. E aí, só que você também não escolhe onde você quer ir, você escolhe só o país, né? Eu escolhi os Estados Unidos, eles mandaram o meu application, né, para várias escolas no país inteiro, e aí uma família de Oklahoma viu lá minha fotinha, meu application e falou, ah, vamos, vamos trazer ele. E aí, daí vem. E essa família, essa família tinha filhos também da tua idade ou não? Tinha, tinha filho da minha idade, tinha três, dois filhos e uma filha, e a menina era da minha idade, e os outros dois, um era um ano mais novo e um ano mais velho. Cara, interessante, né, porque eu tenho três filhas e um filho, mas nunca que eu ia trazer um moleque da idade da minha filha para morar na minha casa, nunca! Ah, não, mas ela já tinha namorado, já tinha... Tá, me daí, filho, me daí! Não, mas vocês já entenderam? Olha que louco, olha que interessante, é a cultura, talvez, a confiança. É, exatamente, sem pagar um dólar, Paulo, num... E olha, faz já, isso vai fazer o quê? Doze anos já, né, que eu vim, que depois eu voltei para o Brasil, mas até hoje eu encontro com eles, passo Natal com eles todo ano, pessoal de coração aberto mesmo.